Eu sou a deputada distrital Arlete Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara Legislativa. Estou muito feliz por estarmos retomando a nossa TV Câmara Distrital. É muito importante nós termos uma TV Câmara Distrital para que a população possa acompanhar o nosso trabalho, quer seja nas sessões plenárias, quer seja também nas comissões. Uma TV é fundamental para permitir à população acompanhar com transparência as posições, as opiniões, os projetos de cada parlamentar, mas também a honestidade e o compromisso de cada um de nós com a nossa população. Portanto, eu quero felicitar o ressurgimento da nossa TV Câmara Distrital. E é fundamental também porque ela pode ser usada nos intervalos para passar mensagens informativas para a nossa população. Seja muito bem-vinda, TV Câmara Distrital. O Renato Investor O Renato Investor